Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então galerinha, beleza? Hoje estamos mais uma vez em Chapecó. E agora estou indo lá na oficina onde a gente mandou o Cadete. Quero dizer, tem muitas novidades do Cadete para vocês. Muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Uma grande parceria com a Playcar Centro Automotivo e Loucosom. Que vão fazer toda a preparação do nosso Cadete. Então fechamos uma grande parceria, não só para o Cadete, mas para o canal em si. E eles vão nos acompanhar nos próximos vídeos. Vão estar sempre na parceria aí. E muita coisa vai acontecer. Para adiantar para vocês, vamos fazer o envelopamento do carro. Vamos fazer a preparação da suspensão. Preparar toda a parte de baixo do carro que estava muito danificado. Rolamento de roda, muita coisa. Balança, muitas coisas que estavam ruins. A gente vai modificar, vai arrumar isso aí. E conforme vai acontecendo as coisas, a gente vai passando para vocês. Então agora estou indo lá na loja, estou indo lá na Playcar Centro Automotivo. E lá vamos dar uma olhadinha como é que está ficando o Cadete. Vai ser a primeira vez que eu vou ver ele depois que ele foi para lá. Então vamos dar uma chegada lá e vamos ver como que está o nosso Cadete. Beleza? Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, algumas coisas que vão acontecer aí que eu quero que vocês estejam compartilhando e olhando e vendo. Então, assim, um momento bem top para mim, um momento diferente, né? Eu que sempre fiz vídeos de caminhão e tudo mais. E agora aí nessa preparação do Cadete aí para mim está sendo algo muito inusitado e muito top. Estou feliz demais, galera, por causa disso aí, né? Consegui adquirir esse carro, consegui agora reformar ele e isso está sendo incrível, incrível. Um momento incrível para mim. E estou compartilhando com vocês aí, né? A preparação aí do Cadete. Então, a Playcar, Centro Automotivo, mais uma vez, e Louco Som, nossos grandes parceiros aí, parceiros do canal que vão estar fazendo toda a preparação do carro. Então, futuramente tem outros projetos aí, talvez no Cadete também, no C4 futuramente vamos ter outros projetos, né? Mas nesse momento vai ser o envelopamento e toda a preparação por baixo do carro e algumas coisas ali que eles já estão dando ideias para a gente poder fazer aí no decorrer dos meses, dos próximos vídeos também. Então, a gente vai ter muita coisa nova aí para a gente poder fazer. E conto com vocês para que nos acompanhem, né? Deixe o seu like, comente o canal, o que você está achando, críticas, dúvidas. Podem comentar, a visão é essa, é todo mundo comentar, falar e dizer o que está achando. Então, daqui a pouco a gente vai revelar a nova cor do carro, né? Futuramente aí, de repente nos vídeos vamos ter rodas novas para o carro, a princípio não vai ter agora, né? A pintura das rodas foi, hoje decidimos também qual vai ser a cor das rodas, porque eu tinha, estava de uma cor, eu pintei de outra, depois pintei novamente, ficou tudo horrível e agora eles vão dar aquele trato, aquele jeitinho deles. Uma loja especializada, né? Nessa parte de envelopamento, parte de suspensão. Eu estava vendo ali, conversando com eles ali, com o Edmilson ali, eles preparam um motor, galera. Turbão, eles fazem tudo ali. A Playcar Centro Automotivo é uma loja especializada para quem curte carro personalizado, diferente, né? Assim como o nosso canal agora está sendo diferente também, não só com caminhão, mas também com a parte de carros, né? Futuramente até moto, quem sabe, aí a gente vai colocar no canal. Então, a Playcar é uma loja totalmente diferente aí do que a gente tinha visto aí, do que a gente vê aqui na região também, né? E eu estou feliz demais por ter conhecido eles e eles estarem aí querendo nos ajudar nesse projeto aí e nessa preparação. Então, novamente, vou agradecer a Playcar Centro Automotivo, Loxon, pela parceria que está sendo feita aí. E é só o começo aí do projeto. Tem muita coisa pela frente, tem muitas coisas que a gente vai fazer aí e tenho certeza que eles vão dar continuidade nessa parceria com a gente aí durante muito tempo. Muito feliz. Então, vejam novamente vídeos aí do Cadete, vídeos da Playcar, né? Vídeos da Loxon e tudo mais aí. Então, meu, muito obrigado por mais esse vídeo, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado por, né, você aí que nos acompanhou sempre por causa do caminhão e está agora nos acompanhando nesse momento aí, né, de renovação do canal. E não vai parar o caminhão, mas vamos ter um dia aí pra carro, né? Eventos, de repente, que futuramente a gente vai participar de carro rebaixado. De repente, eventos de caminhão também. Então, estejam com nós, assim, ó, quero agradecer imensamente aí a todos que estão acompanhando esse vídeo e que continuam nos acompanhando. Beleza? Meu, muito obrigado. Deus acompanha cada um na sua casa, no seu lar, como sempre. Que Deus esteja abençoando você que está na boléia, você que está nesse momento de descanso, nesse momento tão difícil que agora que essa pandemia aí está fazendo, muitos estão em casa forçados, né, a estar em casa. E muitos estão na estrada, muitos estão trabalhando, utilizando máscara. Eu não estou utilizando máscara, estou sozinho dentro do carro, mas a gente está andando de máscara também, está trabalhando com máscara. Então, é muito importante isso aí. Esse momento aí, galera, é muito importante se cuidar. Temos que nos cuidar, né, e que Deus esteja abençoando fortemente para que tudo dê certo, para que na vida de vocês esteja sendo sempre vindo coisas boas aí. Beleza? Meu, muito obrigado e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!